Funcionamento do despertador antigo, galinha, bem antigo, bem difícil de ser achado Preciso de algum reparo, porque eu não sei como que faz para ele despertar Colocar o ponteiro para despertar, então o relógio funciona Tem algumas marcas do tempo, mas é bem difícil de ser achado O comparador é o Kleber, só tem um botão Então, o ponteiro funciona, tudo funciona Aperta um... Vai precisar de algum tipo de reparo, alguma coisa assim Ele já baixa e ele para, é isso Não sei qual que é o problema, porque é aquilo que eu falei Eu não sei como coloca para despertar aqui Sendo que é um botão só, porque geralmente são mais botões Então não sei como... Estou falando para baixo, para cima, mas não sei Bom, é um produto antigo, bem difícil, raro de ser achado Porque geralmente não vende E quando acha, nem está funcionando E é isso aí Obrigado, comprador Kleber Para ser postado hoje Pela transportadora E assim... Pela transportadora